Dicas de beleza Evite ficar passando a mão nos cabelos o tempo todo, pois mesmo limpa, ela espalha oleosidade, deixando o fio com aspecto pesado. Depois de escovar os cabelos, jogue um jato de ar frio do secador nos fios. O choque térmico sela as cutículas e dá brilho. Use produtos sem sal e com o pH baixo, pois eles limpam os fios delicadamente sem interferir no processo da escova progressiva. Essas dicas de beleza são oferecimento dove pós-progressiva, os seus cabelos limpos e bem cuidados, mantendo os efeitos da escova progressiva por mais tempo.